E antes de ouvir as avaliações dos técnicos, vamos acompanhar primeiro o que disseram os jogadores do Potiguar após o resultado. É claro que a gente esperava um outro resultado, né? Por mais que a gente tenha trabalhado pouco tempo, a gente veio para poder ganhar, só que a parte física fez uma grande diferença, né cara? A gente vem de dois dias trabalhando, né? A gente chegou, tem a questão de uma viagem, que a gente veio do Rio para cá, então isso tudo já conta. A gente jogou contra uma grande equipe, né? Que já vem com um trabalho de uma longa data, já tem jogadores que já estavam do ano passado, ficaram para esse. Então isso faz uma grande diferença na hora de chegar ali, um ritmo dos jogadores já se conhecerem melhor, mas eu acho que o que fez a diferença foi isso. O time dele já vinha jogando mais tempo junto, mas fico feliz também, infelizmente, volto a dizer, não foi o resultado que a gente queria, mas dessa evolução que a gente teve, né? Então a gente vai continuar trabalhando firme para que a gente continue a evoluir. Do junto que ficou, né? A gente viu que o time já envolveu mais, né? A gente criou mais oportunidades, que antes a gente não criava. E aos poucos a gente vai encaixando, né? Dois dias de treino também, com os novos companheiros, né? Mas a gente fez uma grande partida, né? Infelizmente a gente não conseguiu a vitória, né? Mas trabalhar essa semana aí, para no próximo jogo a gente entrar bem.